Tudo bem pessoal? Aqui é Maicon Medeiros e hoje eu tenho uma notícia bem legal para dar para vocês. A gente está na primeira viagem do canal Maicon Medeiros e Você. Nós estamos agora no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a gente veio aqui para um evento top. Olha só o evento que a gente está. Na ConstruSul, Feira Internacional da Construção Civil. E a gente está aqui em Porto Alegre, como eu já falei para vocês, no Rio Grande do Sul. E já deixo até falar para vocês, a gente se perdeu total para chegar aqui. Culpa dele. Total culpa minha, verdade. Olha só, a gente se perdeu usando o GPS umas 10 vezes para chegar até o nosso hotel. Errava a rua, errava a rua, mas conseguimos chegar no hotel. Beleza, fomos lá, terminamos de se arrumar, saímos do hotel e fomos para uma tal de Avenida Bastiana. Não sei por que eu gravei esse nome, eu jurava que o evento era lá. Chegamos lá, não existia, não tinha nada lá. Fui ver no endereço, gente, no outro lado da cidade. Canso. Gente, saiu meia hora. E agora, vamos entrar lá, que é uma feira de construção civil e inovação. Vai ter muita coisa massa, muita coisa legal. A gente veio graças à parceria com a Dry Leves. A Dry Leves que eu penso que nós pudéssemos estar aqui. Isso mesmo. E a gente é grato, muito grato a eles. E agora a gente vai dar uma olhadinha a tudo como é que está lá. Eu vou mostrar tudo para vocês. E agora a gente já está entrando aqui, a gente vai atrás das nossas credenciais, como imprensa, para a gente poder estar participando desse evento aqui. Vamos lá. E hoje eu tenho uma câmera man gravando para mim. Agora vamos dar uma olhada de primeira mão e depois a gente vai começar a gravar um monte de conteúdo para vocês. E olha só, pessoal, onde é que a gente acabou de chegar. No stand da LT Shine. E olha só, já está tendo a aplicação ali, ó. No exato momento, aplicando cimento queimado, LT Shine, marmorização e tudo mais. E ali está o stand da Dry Leves. Aqui o stand da Dry Leves. Nossa parceira, que fez como que nós pudéssemos estar aqui hoje. Dry Leves, é isso aí. Agora a gente vai mostrar algumas das coisas bem legais que tem aqui no stand da Dry Leves para vocês. Vamos conversar com o pessoal aí, trazer muita novidade, muita coisa legal. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um produto bem legal. Vamos falar com o rapaz aqui que está cuidando. Beleza, amigo? Tudo bem? Qual é o teu nome? Meu nome é Lucas. Então, Lucas, o que tem aqui? Mostra para a gente. Vou apresentar hoje o nosso SOS concreto, o nosso hidrofugante para reboco, para contrapiso. Aqui, como você pode ver, o tijolo está submerso embaixo da água. Olha a umidade excedente, como já molhou toda a massa. A diferença aqui usando o SOS concreto? Nossa massa acrílica, dá uma olhadinha aqui, a única massa acrílica hoje no Brasil que impermeável é a água. Olha isso daqui. Sequinha. Espera aí, deixa eu ver aqui junto. Olha só, pessoal. Olha, está botando dentro da água. Olha só. Isso é massa acrílica. Massa acrílica impermeável. Já pensou isso? Passar no banheiro, passar na parede de uma cozinha, próximo ao chubasqueiro e tudo mais? Faz um reboco com o SOS, acabamento com a massa acrílica, nunca mais sua parede vai estufar. E a umidade é uma praga na nossa obra, na nossa casa, é uma das coisas que mais incomoda e depois que começa para resolver é quase impossível. Então, usando aqui o SOS concreto, você vai impedir que a água suba por capilaridade, assim evitando que dê umidade, que dê mofo na sua parede, que o seu reboco estore, que a sua tinta estore. Então, é um produto realmente que é muito top. E depois aqui, esse outro produto aqui, que eu não tinha feito esse teste ainda, com um acabamento de parte final, você pode usar na parede do seu banheiro. Igual lá em casa, lá em casa a gente não colocou porcelanato próximo, fora do box, a gente colocou só dentro do box. E a gente daí utiliza então a massa acrílica, depois vem com uma tinta, de preferência uma tinta impermeável, que a Dry Levels também tem, a Smart Color, que ela é impermeável e ela permite que a parede continue respirando e daí você fica totalmente protegido, sem umidade, sem nada. Toda a nossa linha é respirável. Isso aí, vamos continuar olhando aqui. Daqui é o nosso ProTelha, vai servir principalmente as telhas novas, que não tem amianto, nem resinite. Esse daqui é o nosso Aquazelha, nossa super manta líquida, 100% elastomérica, vai servir tanto pra laje, tanto pra telhado. Olha que legal aqui, pegar uma mostrinha dela. Aqui ela é aplicada 3 lemão no papel sulfimo. Olha isso daqui, olha a elasticidade. Você acha que sua laje vai trincar, seu telhado? Algum que ela acompanha essa movimentação? Olha a memória dela, quando ela volta. Top, né? Aqui você pode usar também pra fazer emenda de telhado, tanto por baixo, tanto por cima. Pra fazer o rufo líquido também, você pode usar ela. Junto com a Dry Manta, que seria praticamente com aquele véu de poliétero. A Dry Manta vai servir tanto pra laje, tanto pra telhado, trabalhando no fator 60. Aqui, como você pode ver aqui, pro telha, vai servir pra todo tipo de telhado. Telhas de zinco, telha de fibrocimento também. Olha que legal. Top, né? E esse daqui é o nosso SOS Telhas, pra reparo no telhado. Também, tanto por baixo, tanto por cima. O legal do SOS já vem a telinha no potinho mesmo. Vai vir um produto líquido e vai vir a telinha tudo junto no balde. Olha que legal. Esse daqui é o nosso contra-quedas, a nossa tinta antiderrapante. Pra evitar possíveis acidentes, né? Vai substituir aquelas fintas alta adesivas, que com o tempo ela acaba se soltando um tubo, né? E o legal é que você mesmo faz a demarcação do local. Isso, antiderrapante. Tinta antiderrapante. Olha que legal. Sei que tem pessoa idosa em casa, ou uma área de corregadia, próxima piscina, varanda e tudo mais. Se não quer correr, se cair, se machucar, só pintar. Tá aí, a durabilidade? Quanto tempo? No mínimo cinco anos. No mínimo cinco anos. É isso aí, pessoal. Então, esses são alguns dos produtos que a Dry Lives tem. A gente vai continuar aqui dando uma olhada e conferindo na prática tudo que eles têm pra oferecer pra vocês. E o que tem de mais bacana aqui nessa feira, que é a ConstruSul, feira internacional da construção civil. Até mais. E olha só, pessoal, o que a gente acabou de achar aqui na feira? Olha isso aqui atrás da gente. Olha a coisa mais linda. Vocês estão vendo isso? Eu estou apaixonada por essa pedra, na verdade, né? É uma pedra. Não é por pedra. Gente, eu vou botar na imagem aí, passando pra vocês, uma imagem mais aberta. Mas eu quero falar pra vocês o que é isso aqui. Vocês não vão acreditar quando eu falar. Isso aqui... O que é isso aqui, amor? Fala pra eles. Vidro. Vidro. Sério? Parece um porcelanato. Parece uma pintura. Parece... Não sei nem dizer o que que é. Parece uma artesia. Eu achei que era uma pedra na hora. Parece uma... Parece uma pedra. Eu até pensei que era uma pedra com iluminação atrás. Mas não, gente. Isso aqui é vidro. É vidro. É vidro mesmo, olha só. E dá de fazer muita coisa massa. Muita coisa massa mesmo. Com ele. Inclusive, olha só. O que a gente tem aqui? Um balcão. Balcão. Olha só do vídeo, hein? Deixa um comentário aí, dizendo o que que vocês acharam desses vidros aqui, que são feitos estilo porcelanato, estilo um mármore, uma pedra. E realmente a gente ficou impressionado. A gente gostou demais. E eu quero saber o que que vocês acharam, se vocês gostaram. E se vocês colocariam isso aí na casa de vocês. Tá bom? Eu vou deixar na descrição o contato da empresa aí. Agora a gente tá em outra parte aqui do setor da Dry Labs. Eu tô com a... Maria Eduarda. Maria Eduarda. E o que que tu tens aqui pra mostrar pra gente? Aqui a gente tem o nosso carro-chefe da empresa, que é o Elastement Elastement Transit. Que é a nossa manta líquida elatomérica. Que acompanha a movimentação da sua laje, da sua piscina. É esse produto que tá aqui. Isso mesmo. Aplicado aqui. Isso. Esse é o Elastement comum. O Elastement Transit, a diferença dele é que ele é pra autotráfego. Mas os dois aguentam uma coluna de 80 metros de água. Os dois são elastoméricos. Aqui a gente consegue fazer qualquer tipo de revestimento por cima dele. Eles podem ficar expostos tranquilos. Tá, então, tá me dizendo que embaixo desse piso aqui, tá passado... O Elastement. O Elastement. Isso. Pra proteger contra a infiltração de água, pra que a água não funja, pra interreabilizar. Isso mesmo. Então, ele aceita a colocação do revestimento direto sobre ele. Direto sobre ele. Então, isso aí é algo realmente muito interessante aí, pessoal. E o que mais tem pra falar pra gente aí? Ó, eu vou mostrar a elasticidade dele pra você. Vamos ver a elasticidade dele agora, então, pessoal. Aqui tá sendo gravado tudo sem planejamento, sem nada, tá, pessoal? É tudo, vamos ver, e é isso aí. Aqui ele tá aplicado numa bolinha de leite pra mostrar a elasticidade dele, que ele vai acompanhar toda a movimentação. Ó. Então, ele é um produto que ele tem memória, então, na verdade. Ele tem memória. Aqui a câmera, eu vou ver com vocês se eu acho qualquer vazamento de água, porque aqui não tem história. Deixa eu passar pro lado. Vamos ver se não tem nada molhando. Eu não escondo nada. Vocês sabem disso. Olha só, tá tudo sequinho, pessoal. Tudo sem percento sequinho. E olha só, tá cheio da água. E aqui é um papelão. Olha só isso. Que loucura. Essa parte do produto fica por aqui. Vamos continuar aqui na feira. Muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau. Agora, pessoal, a gente tá aqui no stand da LT Shine. E olha só, eles têm uma série de tipos de cimento queimado, de cores diferentes, muito legais. Eu vou mostrar agora pra vocês. Olha aqui o painel de cores. Olha só. É uma cor mais bonita que a outra. E olha só os trabalhos que dá pra fazer. com esse produto. Olha só o reflexo que tem isso aqui. Olha só, pessoal. E realmente aqui é o marmorite. Olha só. Que ele imita um mármore. Então fica incrível. Aqui a gente tem a cor Sunshine. E tem muita cor legal. Concrete Shine. Bem lisinho. Aqui, mais áspero. Mas realmente tem um monte de efeito legal. E agora, ele vai estar fazendo ali o Sandro. Vai estar fazendo uma peça dessas aqui pra vocês. Olha só. Ao vivo. E eu vou mostrar ali no passo a passo, sem enrolação, sem nada. Vamos lá. Tá todo mundo pedindo pra ele fazer mais uma. Ele vai fazer mais uma aqui, ó. Aí, Sandro. Beleza? Segue o meu canal aí, ó. Ó, pessoal. Sandro. Sandro.efeitos. Segue no Instagram e lá no YouTube, hein, pessoal. Pra você aprender a fazer esse tipo de trabalho. Vem aquela olhada, ó. Você aprender a fazer isso aqui, ó. Olha só que perfeito. Reproduzir esse tipo de trabalho, esse tipo de mármore. No YouTube, Sandro.efeitos. Vai lá. Show de bola, pessoal. Segue ele lá. Já se inscreve no canal dele. E é muito top. E a gente vai ver agora na prática ele fazendo ao vivo, sem cortes, sem enrolação, sem nada. Pra ver como é tranquilo, é fácil. Eu aconselho a ter um profissional que saiba fazer a dedicação. Mas você também consegue, desde que tenha um treinamento adequado. E esse treinamento, senhor? Comigo mesmo. Aí, ó, pessoal. Então você já sabe, hein. Chama ele lá pelo Instagram, pelo YouTube. Tem os cursos online, tem também presencial. Se você quiser aí fazer uma renda aí pra ti, leva aí pra sua cidade. Vamos juntar uma turma aí, eu dou aula aí pra vocês. Muito bom, hein. Até 25 pessoas por turma. Show de bola. E agora a gente vai ver na prática ele fazendo o serviço aqui, tá, pessoal? Bora lá. E olha só o pessoal andando aqui. O que a gente encontrou? Olha que peça linda. Cara, é incrível isso aqui. A gente tá aqui com o... Luiz Carlos. Luiz Carlos. Fala pra gente, o que é isso aqui? Uma pedra de verdade, artificial, efeita? É um partizinho natural tropical gringo. E o que chamou a atenção da gente foi essa pedra aqui. Quando a gente passou na frente, vou chegar pra trás pra mostrar o tamanho que ela tá aqui. Olha só. Ela vai de uma ponta a outra distante. O senhor sabe mais ou menos quantos metros tem aqui? 6,70. Tá com 6,70, gente. É muito lindo. Cês viram ali, pessoal? Que pedra top. Oh, muito. Eu achei que era 5,9. É, parecia... Pô, tem... Ali a pedra tava emendada, tá? Tipo, eram duas pedras juntas. Não tava emendada. Elas só colocaram junto. É, tava encostada. Não chegou, tava emendada, né? E realmente muito linda. 6,70 metros. Cara, é... Top. Top. E aquela parte ali pro chão também. Pra sua área externa aí. Uma área com churrasqueira. Ou mesmo uma varanda. Ficou muito lindo. E o evento aqui, gente, vou dizer, num dia não dá pra ver metade. É muito grande. É gigante. Realmente a Construção tá dando um banho. Muita coisa legal. E é isso aí. Agora a gente vai continuar aqui a nossa labuta pra procurar coisas novas, coisas inovadoras. E além desse vídeo, gente, vão ter outros vídeos que eu tô fazendo separado aqui de coisas bem interessantes com mais detalhes pra vocês. E vai tá tudo lá no canal Maicon Medeiros e você. Então, já entra lá, se inscreve quando o vídeo for postado pra vocês verem. E não esqueça também de entrar no Instagram do Maicon, que eu posto bastante conteúdo por lá. É, eu sempre esqueço de falar. Arroba Maicon Medeiros e você. Tanto lá no Instagram, quanto também lá no YouTube, TikTok e tudo mais. Tá bom, pessoal? Vamos continuar a nossa jornada aqui procurando as coisas. Me segue também. Arroba na Pó, o único. Aí, ó. Já tá pegando uma palhinha aí, tá bom? Bora lá.